Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado. O texto segue agora para a sanção presidencial. Sobre esse assunto nós vamos conversar com a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa tarde mais uma vez. Olá Roberto, boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que nos assistem. Pois é, o projeto de lei aprovado ontem pela Câmara dos Deputados flexibiliza a terceirização, que é quando uma empresa contrata trabalhadores por intermédio de uma outra empresa, de uma terceira empresa. A proposta permite que todas as atividades dentro de uma empresa possam ser terceirizadas. Numa escola, por exemplo, professores poderão ser terceirizados. Num hospital, médicos e enfermeiros também poderão ser contratados de forma terceirizada. Antes, apenas as atividades meio, como serviços de manutenção, limpeza e vigilância, poderiam ser terceirizados. Bom, esses trabalhadores contratados via terceirização mantêm todos os direitos previstos na consolidação das leis do trabalho, a CLT, como férias, décimo terceiro e hora extra. E o projeto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados também regulamentou a prestação de serviço temporário. Hoje, o trabalho temporário é possível para, no máximo, três meses. Com a proposta aprovada nesta quarta-feira, esse prazo foi ampliado para seis meses, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Ou seja, a partir de agora, o trabalho temporário pode durar, então, até nove meses. O projeto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Mais cedo, o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, comemorou a aprovação do projeto que regulamenta a terceirização. Para ele, a contratação de empresas por meio da terceirização é uma das saídas para o país sair da crise, pois tem o potencial de gerar muitos empregos. Roberto. Tá certo, Lana. Muito obrigado por essas informações. E a Secretaria do Tesouro Nacional lançou uma nova versão do portal Tesouro Transparente. Olá, a gente está aqui na Secretaria do Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda, que lança uma nova versão do portal Tesouro Transparente. Quem vai falar sobre isso para a gente é Haroldo Mosqueta, aqui do Tesouro Nacional. Oi, Haroldo, tudo bem? Você pode explicar para a gente, primeiro, como que funciona esse portal, qual que é o objetivo dele, que tipo de informação o cidadão pode ter acesso com ele? É um portal que foca na transparência pública, na transparência dos dados públicos. E o Tesouro está inovando nessa nova versão, dando uma ênfase em simplificar os dados, simplificar o acesso ao cidadão comum, algumas informações relevantes e importantes para a sociedade. Você pode dar exemplo desse tipo de informação para a gente? Sim, a gente pode, inclusive, mostrar. O portal, ele está baseado, essa nova versão do portal, em três grandes visualizações. Nós criamos um portal de acompanhamento do teto do gasto público. O que é esse portal? O cidadão comum vai poder, em uma visão, ter ideia de como que está o gasto público em relação ao teto estabelecido pela venda constitucional. O grande foco dessa ferramenta é a flexibilidade que ela oferece para o usuário. Então, você percebe que o cidadão comum pode entrar e visualizar os gráficos de maneira simples, com um clique só, e ele já começa a ter os resultados na tela. E também, você pode ter um usuário mais especializado, um pesquisador, um professor, um jornalista especializado na área, onde você tem acesso a informações um pouco mais complexas, sofisticadas, e até o dado bruto, onde você leva ele ao dado bruto, onde ele pode ter acesso a informação bruta, sem nenhum gráfico associado, onde ele próprio pode criar as suas informações, as suas gráficas. Então, é uma ferramenta flexível e inovadora que atende a vários públicos no mesmo momento. E por que isso é importante? Por que é importante o cidadão ter acesso a esse tipo de informação? É a transparência pública. É o Tesouro, de novo, mostrando o quão importante para o cidadão ter acesso a essas informações que antes haviam sendo publicadas de forma um pouco crua. Assim, a gente já dá uma ideia mais próxima. Eu acho que a grande questão é essa. É o Tesouro chegar mais próximo da sociedade. E para acessar, precisa fazer algum tipo de login? Tem alguma complicação? Qualquer um consegue entrar e ver? Qualquer um consegue entrar e ver. Está aberto na internet. O mundo inteiro tem acesso a isso. Não há necessidade de nenhum login, de nada. Aproveitar microalgas para produzir biocombustível. Pesquisas realizadas pela Embrapa apontam que o país tem condições de inovar nesse mercado. As microalgas garantem um alto índice de produtividade e o processo de produção se mostrou altamente sustentável. Quem vê esses pulpos de laboratório pode não imaginar a versatilidade do que está aí dentro. São as microalgas, organismos microscópicos que se reproduzem rapidamente, gerando grande quantidade de matéria orgânica, conhecida como biomassa. Para se ter uma ideia, um hectare de microalgas pode gerar até seis toneladas de óleo, enquanto a soja produz no mesmo espaço apenas cerca de 340 quilos. E toda essa matéria-prima pode ser usada para muita coisa, desde ração animal e suplemento alimentar humano, até cosméticos e combustíveis. E como se tudo isso ainda não fosse o suficiente para darmos o justo crédito a esses micro-organismos, pesquisadores descobriram algo mais. Pesquisas da Embrapa mostraram ser possível produzir biocombustíveis a partir de microalgas cultivadas em resíduos agroindustriais, o que acaba sendo uma boa notícia não só para o futuro da energia renovável, mas também para o meio ambiente. Cultivadas em resíduos de cana-de-açúcar e do processamento do óleo de dendê, A biomassa das microalgas pode ser usada para a produção de biodiesel, etanol e de até bioquerosene de avião. Sem falar que o método permite o uso eficiente dos resíduos, que deixam de ser um passivo ambiental. A descoberta da Embrapa levou ainda a um incentivo para as indústrias, a possibilidade de uma cadeia produtiva, atrativa e sustentável. Se você conjuga ela num sistema de cultivo que promove o tratamento desse resíduo, você trata esse passivo ambiental, melhorando todo o balanço ambiental dessa indústria, ao mesmo tempo que você viabiliza isso economicamente. Mesmo com todos os benefícios, ainda restam desafios tecnológicos que dificultam a produção das microalgas em escala industrial. E é justamente neles que a Embrapa está se concentrando. Com o melhoramento genético, por exemplo, será possível potencializar o rendimento das microalgas, diminuindo os custos de produção. O que se busca é desenvolver essa indústria, porque ela ganha escala, e reduzir os custos desse ganho de escala, para que essa produção dessa matéria-prima seja tão grande, a ponto de você abastecer esses mercados de alto valor agregado, mas você também tem um volume de produção que podem ser direcionadas para a bioenergia. E para o pesquisador da Embrapa, o futuro das microalgas não tem nada de tuvo. Se o mundo vai, de fato, ter uma contribuição significativa na sua matriz energética e de biocombustíveis com derivados de microalgas, o Brasil tem um papel de destaque nisso. Então, nós temos o clima, nós temos a área, nós temos todas as condições propícias para, sim, produzir essa matéria-prima em larga escala. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto